O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, convocou uma comissão geral para discutir a situação dos municípios brasileiros. Aqui estiveram presentes centenas de prefeitos de todo o país. E na pauta, a discussão precária, hoje na situação financeira, na pauta, a discussão em torno da situação financeira muito precária da maioria dos municípios brasileiros. Na realidade, nós temos uma queda do FPM em razão de renúncias fiscais que o governo faz e isso tem afetado as contas dos municípios. Para piorar essa situação, nós temos ainda dificuldades com a Previdência Social. O custo da Previdência na folha de pagamento dos municípios é enorme e não adianta fazer refis, fazer parcelamento de dívidas, porque isso só tem impactado mais as contas públicas. O prefeito tem que pagar a dívida, o financiamento passado, tem que pagar o presente e muitas vezes mal sobra o dinheiro para honrar a folha de pagamento. Quer dizer, fazer investimentos e manter as atividades de melhoria da qualidade de vida da população, ele não consegue fazer. Então, é preciso reestruturar essa questão dos municípios. E aí nós temos uma PEC do deputado Júlio do Piauí, que é uma PEC interessante. O presidente ficou de instalar essa comissão, porque ela vai redimensionar a arrecadação do FPM. E para nós ela é fundamental para reestruturar os municípios brasileiros. Júlio do Piauí